Vai ser promovido no próximo fim de semana mais uma edição da Feira de Empreendedores do Futuro, no Vale do Aço. A iniciativa é uma parceria do Sebrae Minas com a Prefeitura de Patinga. E o Marcos Lessa tem detalhes pra gente aqui. Vai ser no sábado, né Marcos? É isso? Exatamente, Nico. Neste sábado, dia 26, acontece aqui no município de Patinga a terceira edição da Feira Empreendedores do Futuro. O evento vai acontecer aí de 9 da manhã às 4 da tarde no estacionamento do estádio Ipatingão. É um evento promovido aí pelo Sebrae Minas em parceria com o governo municipal de Ipatinga. Vai reunir aí, Nico, cerca de 50 estandes que vão trazer aí projetos temáticos voltados à área do empreendedorismo. É uma oportunidade para os alunos desde já trabalhar ali dentro de uma organização, empresa, pelo menos eles ficarem sabendo como resolver situações, problemas, conflitos de forma criativa e também como realizar um trabalho em equipe dentro de uma organização, dentro de uma empresa. A Feira Empreendedores do Futuro é considerada a maior do estado de Minas Gerais e neste ano 47 escolas da rede municipal marcará presença neste evento, além de 5 escolas da educação integral aqui do município de Ipatinga. Portanto, neste sábado, dia 26, tem a terceira-feira Empreendedores do Futuro em Ipatinga. Acontece aí entre 9 da manhã e 4 da tarde no estacionamento do Ipatingão, Nico. Eu volto com você. Tá dado o recado. Marcos, Lessa, depois você volta aqui. Marcos, Lessa, depois você volta aqui.